Eu quero te convidar a mandar sua mensagem pra mim e tirar a sua dúvida sobre maternidade. É pelo nosso mesmo número, 9994-9171. Porque tá vendo esse doutor? É o doutor Silvio Omori. Ele é médico especialista nesse assunto. Ele é ultrassonografista e fala pra gente a respeito da saúde do bebê ou dos bebês e também da saúde da mamãe, da gestante. E hoje ele nos explica a respeito de qual é o primeiro ultrasson que é realizado quando se descobre a gestação. As mães quando descobrem que estão grávidas, elas já imaginam fazendo exame de ultrasson. Hoje em dia os testes de farmácia estão muito sensíveis. Então você encontra testes que dá 3, 4 dias antes de atrasar a menstruação, já diz se houve a fecundação ou não. Isso gera aquela ansiedade. Então o primeiro ultrasson ele deve ser feito com um atraso menstrual entre 6 a 9 semanas. Conta o primeiro dia da menstruação, entre 6 a 9 semanas é que faz o primeiro exame de ultrasson. Esse é o melhor exame para poder saber quantos se há gêmeos ou não há gêmeos, se está dentro do útero ou não, se tem embrião ou não, se tem batimento cardíaco ou não. E pode se datar, pode se ver a idade sensacional de uma forma assim, com uma precisão de 1 a 2 dias quando é feito o exame de ultrasson nessa fase, entre 6 a 9 semanas. Então a resposta para essa pergunta, quando deve ser feito o primeiro exame de ultrasson, entre 6 a 9 semanas depois do primeiro dia da sua última menstruação. Como as mamães elas ficam muito ansiosas, elas querem fazer o exame ali, viu que atrasou 3, 4 dias já pode fazer, já quer fazer o exame de ultrasson. Sim, pode fazer, a partir de 4, 5 dias de atraso menstrual, tendo o ovulado no 14º dia, é possível identificar a vesícula gestacional. O que é isso? O pequeno saco gestacional, a bolinha da gravidez dentro do útero, é possível já ver essa estrutura e confirmar que a gravidez está tópica. Porém, o embrião só vai ser visível a partir de 5 semanas e 6 dias, então bem mais pra frente, quase só por 6 semanas. Mas é válido, a mãe que está super ansiosa e quer saber se está tudo bem, pode fazer o exame ali a partir de 5 dias de atraso menstrual e ver se a gravidez é tópica ou não.